Música Boa tarde galera do Youtube Que nessa tarde aqui na criação Estarei soltando aqueles porquinhos da Índia dali Pra eles não ficar tão presos Estarei colocando eles nessa caixa E estarei soltando eles ali No corredorzinho de grama Aqui galera Aqui é uma Aqui é uma horta que eu estou fazendo pra eles De couve Pra dar pra eles mesmo Aí eu estou fazendo Essa horta aqui de couve Olha as mudinhas de couve Com estreco Peguei estreco, terra, misturei E tá aí Mais pra frente vou tirar esse pé de milho Pra não estar atrapalhando Vou dar pra eles o pé de milho Aqui é um pé de capim Eu creio que é o capim ao sul Capim ao sul Muito bom pra eles Essa é a horta E estarei pegando eles galera Dá um pause aqui E aí galera consegui pegar esse Particularmente gostei muito dele Ele é um Café com leite A corzinha dele é café com leite Ele é todo sólido Do olhinho vermelho Ele nasceu meio que albino galera Gostei muito dele Vai dar um silhote muito bonito ele Agora eu não sei se é macho ou fêmea ainda Nem olhei Mais pra frente eu olho Muito bonito galera Eles estão na grama aí Nessa tarde Soltei ele pra eles ficarem mais Mais felizes Mais alegres E comer também Estão tudo comendo É um lazer galera Um dia de lazer pros bichinhos Relaxar é bom Eu gosto mais de ficar nesse Dentro do mato galera Escondido Uma tarde de lazer pra eles Aquele vai fugir pra lá Galera Eu tenho que ir lá e tocar pra cá Vai pro mau caminho Ainda leva os outros galera É desse jeito Se o gato pegar ele lá Deixa eu tocar ele galera Se não o gato pega ele aqui desse lado Volta pra onde você vê Rapaz É um macho Galera é um macho Vai pro mau caminho Ainda leva Quer levar os outros ainda Olha aí galera Se inscreva no canal galera Ajuda o canal Ajuda aí no YouTube Isso fica mais aqui galera Nesse matinho É difícil pegar eles no mato né Gosta de mato demais galera Gosta muito de mato Eu vi bicho pra gostar de mato Aí eu peguei Um cafezinho ali galera Pra acompanhar Nós que somos mineiros Gosta demais É tomando um cafezinho E vendo os bichinhos brincando na grama galera É dádiva de Deus É benção demais E até um relaxante galera Você até relaxa Você relaxa aí E é uma paz Você ficar olhando os bichinhos É prazeroso demais Você criar os bichinhos Ficar olhando os bichinhos comendo Correndo É um pet muito bom de criar galera Vocês que estão Vocês que tem o pensamento de criar E quer criar Crie mesmo Ah mas Caminho do porquinho da índia É Eu tenho medo deles Deles produzir demais E eu não dar conta Aí no caso Você pega um É duas fêmeas Pega duas fêmeas Que elas não produzem Aí dá pra vocês cuidar Normal não dá trabalho Se criar ele assim Numa casinha assim Com forrinho Que absorve a urina E o cocôzinho Não dá trabalho Dá mais trabalho galera Aqueles que criam Aqueles viveiros Né Que tem que ficar toda hora limpando Tirando a urina Aqueles lá Dá mais trabalho Porque aqueles negócios ali É bonito né Aqueles sofazinhos Aqueles forrinhos Só que ali Só que ali chuja toda hora E não absorve a chujeira Já se você criar Num lugar assim Que tem uma Você colocar uma areia Uma areia de praia Pra absorver a urina Você criar num lugar assim Colocar Serragem Não aquela serragem Que pode prejudicar ele Mas uma serragem boa Própria pra eles Aí você não tem Trabalho nenhum Com limpeza Você só vai limpar Às vezes Os capinhos deles Que fica lá Às vezes Você vai trocar O tipo de serragem Que você usa Então é muito bom galera Muito bravo galera Não deixa eu pegar não Esse macho Que eu tenho aqui Ele é muito bravo Ele não deixa eu pegar Porque quando pega Ele fica cantando Esse cara é demais galera Olha o outro Tentando derrubar lá Pra passar Terrível E foi esse o vídeo galera Se inscreve no canal Compartilha Dá o like Nos ajuda a crescer no Youtube Vamos pra cima E Deus abençoe cada um Que tá deixando o like Que tá assistindo E nós Vamos em busca de melhora galera Vamos evoluir aí No Youtube E Deus abençoe cada um Que tá participando Falou E Deus abençoe cada um E Deus abençoe cada um E Deus abençoe cada um